O Test Track tinha fechado, tava aparecendo no aplicativo que tava em manutenção, mas acabou de abrir, então a gente vai voando pra lá agora e depois a gente vai ver o que tá vazio, agora fica tudo muito próximo aqui da entrada, então dá pra gente ficar indo e voltando tranquilo, a gente tem dois Fast Pass agora pra amanhã aqui ainda, pra tirar foto com os personagens e o outro no Mission Space, depois a gente vai pro World Showcase e vai aproveitar os países e vocês vão com a gente, que leu! Tchau, tchau! Chegamos! O parque abriu, então tem muita gente correndo pra cá, a gente passou ali na entrada, chamou a galera correndo, mas tá com 20 minutinhos ainda, vai dar pra gente se divertir legal. Vamos! 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 Saímos! Saímos do test tracker e damos de cara essa maquininha aqui feinha. Vamos ver aqui dentro. Irado Lá fora tem mais carro Vamos lá ver Tipo um autoraminha Você pode E aqui um salão Cheio de carros maneiros Eu adoro isso aqui E você pode Entrar nos carros Você pode conhecer Vamos ver isso aqui São tracks 2018 modelo Só carrão mano Olha a parada aí Como é que é Maneiro Mas eu pareço a sua copa Tô cansada Nathalia preguicenta Os carros maneiros Caraca irado O painelzão de bordo Muito legal E Pra fechar Lojinha Lojinha do test track Merchandise do próprio Brinquedo mesmo E da Chevrolet Essa aí Essa atração é patrocinada Pela Chevrolet 16 dólares Preço 2 das outras coisas Do parque